Começamos o nosso giro com notícias do centro-oeste de Minas. Em Formiga, uma condutora de um carro bateu na traseira de um ônibus escolar e em outro carro que estava estacionado. Com o impacto, outros dois veículos também foram atingidos. Chovia no momento do acidente e, apesar das várias colisões e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Na BR-262, em Campos Altos, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem suspeito de ter matado o namorado em Betim. De acordo com a PRF, o suspeito estava a pé, visivelmente transtornado e não portava bagagem nem documentos. Quando foi questionado pelos policiais, o mesmo confessou a autoria do crime. O homem de 38 anos foi encaminhado à Polícia Civil de Araxá. Em Vargem Bonita, um idoso de 73 anos e uma mulher de 27 foram presos por envolvimento no tráfico de drogas. Segundo informações da Polícia Militar, eles estavam em um carro onde foi encontrado R$ 5.800,00 em dinheiro, 10 pinos e uma porção de cocaína e um tablete de maconha. Os dois foram presos e o carro, as drogas e o dinheiro apreendido. Em São Gotardo, um caso revoltante. Um homem de 55 anos foi preso por suspeito de estuprar uma menina de 2 anos, vizinha dele. A prisão, em flagrante, ocorreu após a Polícia Militar ser acionada por um médico que atendeu a criança na unidade de pronto atendimento e suspeitou que ela pudesse ter sido vítima de violência sexual. A mãe contou aos policiais que a menina e o outro filho dela, de 5 anos, ficaram algumas vezes sozinhos com o vizinho para brincarem, mas que nunca imaginou que algo dessa natureza pudesse acontecer. Então, a PM foi até a casa do homem, que afirmou que as crianças gostavam de assistir desenho e que a menina se sentava em seu colo. O homem se limitou a dizer que ele não fez nada demais. Em Pedra do Indaiá, dois homens, um deles armado, assaltaram uma loja de celulares. Segundo a Polícia Militar, cerca de 20 celulares foram roubados. A ação foi registrada por câmeras internas de monitoramento. No vídeo, um dos homens aparece abaixado, pegando produtos em um balcão, enquanto o outro segura a arma. A funcionária, que foi rendida, aparece no canto esquerdo da loja. Após o crime, eles fogem levando os aparelhos. Os policiais conseguiram encontrar o veículo que eles utilizaram na fuga, que se tratava de um carro roubado. Porém, até o momento, os dois homens continuam foragidos. Indo agora para o sul de Minas, na BR-354, em Campo Belo, um homem morreu após capotar um carro. O corpo foi encontrado por um tratorista. A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de outubro. A Polícia Militar Rodoviária ainda não sabe explicar o que ocasionou o acidente. Em Passos, dois estabelecimentos comerciais foram assaltados no centro da cidade. Um dos assaltos foi em uma drogaria. Um homem, com capacete armado com um revólver, entrou no estabelecimento apontando a arma e mandou que todos se deitassem no chão. Ele pegou cerca de R$ 400,00 em dinheiro que estava no caixa e também relógio, pulseira, aliança de funcionários e uma corrente de uma cliente. Depois do roubo, o assaltante fugiu na garupa de uma motocicleta. O segundo crime foi em uma autoescola. Dois homens com capacete, sendo um deles armado com um revólver, surpreenderam os funcionários e levaram pulseira, anel, aliança, telefones celulares e também dinheiro das vítimas e do estabelecimento. Os dois fugiram em uma motocicleta. Por meio de imagens de vídeo monitoramento, a PM identificou um dos criminosos que assaltou a autoescola e foi até a residência do suspeito, mas não o encontrou no local. Segundo a PM, a corporação mantém rastreamento para tentar localizar os autores do outro assalto. A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira a terceira e quarta fase da operação que tem como objetivo combater fraudes ao auxílio emergencial em Minas Gerais. São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e outras cidades do estado. Uma delas em São Sebastião do Paraíso. 25 contas bancárias foram bloqueadas e o desvio de dinheiro calculado até o momento é de mais de 2 milhões de reais. 48 pessoas já foram indiciadas por vários crimes, entre furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. A primeira-ministra britânica, Liz Strauss, anunciou nesta quinta-feira sua renúncia ao cargo. Liz permaneceu no posto apenas por 45 dias, rejeitada pela opinião pública e questionada dentro de seu próprio partido. A líder conservadora de 47 anos estava sob forte pressão. Sua popularidade despencou devido ao abandono de seu pacote de medidas econômicas, que incluía cortes maciços de impostos e apoio colossal ao pagamento das contas de energia, que levantou temores de um colapso nas contas públicas. O novo primeiro-ministro britânico será nomeado até sexta-feira, 28 de outubro, pelo Partido Conservador Britânico. E aí